Glória a Deus! Mensagem de vida pra você nessa oportunidade Jesus disse, eu vim para que tenhais vida e vida em abundância E disse mais, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo Ele venceu meu irmão E a mensagem para todos nós, em todo o tempo, é a mensagem de vida É a mensagem de esperança, é a mensagem de confiança, é a mensagem de paz O mundo vai nos trazer muitas aflições Mas nós precisamos continuar firme na rocha Em cima da palavra que o Senhor Jesus nos deu Ele já venceu o mundo e veio para nos dar vida e vida em abundância Fica na paz, meu irmão Na paz de Jesus, amém?